Vamos juntos resgatar de coração Nossa força e coragem pra valer Na esperança de um time campeão Varginha Esporte Clube é pra vencer Vec, Vec, Vec eu te amo No esporte és orgulho do Sul das Gerais Vec, Vec, Vec eu te amo Varginha Esporte Clube é demais Temos raça no gramado e na geral A cidade explode junto ao nosso gol O Vec é mesmo o time especial Que renasce bom de bola dando show Vec, Vec, Vec eu te amo No esporte és orgulho do Sul das Gerais Vec, Vec, Vec eu te amo Varginha Esporte Clube é demais Nosso time tem passado, tem história De conquistas, alegrias e prazer No presente traz a estrela da vitória Nosso lema é vencer, vencer, vencer Vec, 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 Vec eu te amo No esporte és orgulho do Sul das Gerais Vec, Vec, Vec eu te amo Varginha Esporte Clube é demais Vamos juntos resgatar de coração Vamos juntos resgatar de coração Nossa força e coragem pra valer Na esperança de um time campeão Varginha Esporte Clube é pra vencer Vec, Vec, Vec eu te amo No esporte és orgulho do Sul das Gerais Vec, Vec, Vec eu te amo Varginha Esporte Clube é demais Temos raça no gramado e na geral A cidade explode junto ao nosso gol O Vec é mesmo time especial